O RG de Maria era de Brasília e já tinha mais de 10 anos. Ela precisava atualizar o documento e conseguiu através do programa Cidadão, a ação do governo do estado em parceria com a prefeitura de João Pessoa. Vim renovar porque estava vencida, já tinha 10 anos. De 10 em 10 anos tem que renovar. Tudo melhora, né? Foi rápido e foi muito bom, muito bem recebida. A gente só tem que agradecer, né? Junto com ela, mais de 100 pessoas foram atendidas na Escola Municipal Anaí de Beiriz, no bairro das Indústrias. O serviço foi exclusivo para os moradores do residencial Vista do Verde 1 e 2. Muitas e muitas delas, pelo trabalho que a gente fez de cadastramento, percebeu-se que não tinha documentos como identidade, CPF, carteira de trabalho e com isso a gente identificou uma deficiência muito grave diante da pandemia, até dessas pessoas que não tinham acesso à internet para poder fazer, não tinham informação. E o que a gente achou? Por fim, fizemos essa tratativa com o governo do estado junto com a secretaria e conseguimos trazer esse benefício ontem e hoje para cá para os residenciais que são acompanhados pela prefeitura. RG, CPF e carteira de trabalho digital são ofertados sem pagamento de taxa. Quem mora no Vista Alegre, que fica no Colinas do Sul, também já foi atendido. A ação deve alcançar cerca de 8 mil pessoas que moram em residenciais construídos pelo município. O calendário com as próximas atividades deve ser divulgado em breve. Uma equipe da Secretaria de Habitação vai visitar os locais para informar quando e onde o serviço vai ser ofertado. Hoje nós já estamos atendendo três residenciais. Ontem o Vista Alegre, que tem praticamente 8 mil pessoas, nós em cerca de 100 a 150 foram ontem contemplados. E hoje nós estamos com dois residenciais, o Vista Verde 1 e o Vista Verde 2, de 750 pessoas que moram neles. E nós estamos também nessa mesma média de 100 a 150 retiradas de documentos. Vista Verde 1 e o Vista Verde 1, Legenda Adriana Zanotto